Meu Deus é um Deus grandão Eu fui como um submarino Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei Piada que conheci, desde sempre foi assim É bom saber que ele tem o nosso tirão O nosso tirão Ou tem que ir, já vai falar tirão Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão Estou bem em suas mãos Maior que o universo e mais que tudo que eu sonhei Piada que conheci, desde sempre foi assim É bom, vai girar, vai girar Pula, gira, vai Agora começa a trabalhar Segura, segura, segura Vai começar aqui, bem alto fazendo coreografia E esse lado aqui vai repetir mais algo ainda Respira, vem com o outro Respira Foi, dois, dois, três Meu Deus é um Deus grandão Vem aqui Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão Estimando, estimando Meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é o Deus grandão